Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a ideia do Alexandre de Moraes. Olha, não é possível que cada perfil tenha um CPF na internet? Olha que ideia bacana dele, né? Vamos entender por que isso é um absurdo, completamente sem sentido essa ideia, além de ser impraticável, né? Essa notícia foi sugerida por Estamento Burocrático Não Obrigado, Cabeça da Minha Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, essa foi a ideia do Xandão. Ele quer que você seja identificado toda vez que você entrar na internet. Qualquer pessoa que entrar tem que botar o CPF. Vai estar o CPF da pessoa lá em qualquer post que ela fizer. E aí você pode falar, poxa, mas o que tem de mais nisso daí, né? E o problema que tem de mais nisso daí, evidentemente, é exatamente a perseguição estatal. Então, se você perde esse anonimato, essa possibilidade do pseudônimo e coisa e tal, fica muito fácil para o Estado proibir você de criticar o Estado. Qualquer coisa que você fale contra o Estado, eles sabem quem é você, eles podem perseguir você. Esse é o problema. Por isso que o anonimato é uma coisa desejável. Imagina, por exemplo, até um ente que está dentro do Estado que descobre uma grande corrupção, um grande problema, e aí ele quer divulgar isso. Como é que ele faz sem perder o emprego, sem perder o sustento dele, né? Ou sem ser preso. Ele acaba tendo, ele recorre ao anonimato. É o que se faz sempre com a preservação do sigilo da fonte, né? No caso do jornalismo e coisa e tal. E a internet é um movimento nesse sentido, justamente privilegia o anonimato, né? Só que vocês sabem, o pessoal do STF está muito chateado com esse negócio da internet. Eles não gostam da internet. Não gostam da internet porque tem fake news, porque tem crime de ódio, né? Que eles chamam de discurso de ódio e coisa e tal. Não, nada disso. Eles estão chateados com a internet porque eles perderam o monopólio das fake news. Eles perderam o monopólio da narrativa. Antigamente era assim, até 2010 e coisa e tal, a televisão basicamente tinha o monopólio das fake news. Ela que botava a narrativa na cabeça das pessoas e todo mundo seguia aquela mesma narrativa. Agora na internet você tem inúmeras narrativas, inúmeros pontos de vista sobre o mesmo assunto para você seguir. E exigir a identificação de cada pessoa, primeiro, tem um problema fundamental nessa história. Porque você sabe, a internet não é um espaço brasileiro. A internet é um espaço mundial. Pessoas do resto do mundo podem comentar em tweets do Brasil. E pessoas do resto do mundo não tem CPF. Então, se o Xandão quiser fazer isso no esquema atual, né? Ah, não, tem que ter um CPF em cada tweet. Tem que ter um CPF em cada perfil da internet. Como é que ele vai fazer com os estrangeiros? A grande vantagem da rede social é exatamente essa. Em curta distância, você fala com pessoas da Ucrânia, da Rússia, da China, de qualquer lugar do mundo, junto, né? E as pessoas não têm CPF no resto do mundo, né? Eu já falei pra vocês num outro vídeo sobre a iniciativa do Banco Mundial, né? Do World Bank, que tá querendo fazer uma iniciativa de reforma do sistema financeiro mundial, em que você teria uma obrigatoriedade de identificação mundial. Então, você vai ter o seu CPF aqui no Brasil, mas você teria um registro no mundo, um registro no Banco Mundial. E esse registro serviria para os estados fazerem várias coisas. Por exemplo, quando um estado hoje cobra uma dívida sua aqui no Brasil, se você tem conta corrente aqui no Brasil e você tá devendo alguma coisa pro governo, o governo pode confiscar o dinheiro que tá na sua conta corrente. Muito fácil. Mas e se você tem dinheiro lá na Suíça, ou nos Estados Unidos, ou em outro lugar? O governo hoje não tem como fazer isso. Por quê? Porque não tem nenhuma identidade pra saber que é você que tá lá e coisa e tal. Você pode ter passaporte de mais de um lugar. Enfim, qual que é a ideia do Banco Mundial? Que todo mundo tenha uma identificação global e essa identificação seja usada na abertura de conta, de forma que o governo possa perseguir esse dinheiro mesmo em outro lugar. Você vai ter uma conta nos Estados Unidos, mas o governo brasileiro sabe que a sua conta pode exigir isso através do Banco Mundial e tirar o seu dinheiro lá. É outra coisa absolutamente distópica e é pra onde os governos querem ir. Então eles estão querendo fazer isso, fazer uma identificação global e ligada à sua conta corrente no mundo todo, a todas as contas bancárias que você tem. Então, com o CPF é uma idiotice, não faz sentido nenhum como eu disse. Nem todo mundo tem CPF, os estrangeiros não têm CPF. E o brasileiro, se ele quiser também, ele abre uma conta nos Estados Unidos, então ele não tem CPF, então ele pode acessar aqui no Brasil, como contas de todo mundo podem acessar aqui no Brasil. Esse tipo de coisa não faria nenhum sentido. Seria uma burocracia pra quem quer preencher o CPF aqui no Brasil e não ajudaria em nada a impedir um eventual ataque do pessoal. O risco que tem, como eu falei, é justamente essa iniciativa do Banco Mundial. Ainda que já está no início esse negócio, mas é lógico, né? Os governos querem muito isso. Todos os governos estão preocupados com isso. Por quê? Porque eles contavam com essa capacidade de impor a narrativa pra manter o controle social. É muito difícil manter o controle social se as pessoas pensam por elas mesmas, se elas discutem entre si as ideias e formam opiniões independentes do governo. Enfim, essa coisa aqui do Moraes é uma idiotice no primeiro momento e um absurdo completo, por outro lado, porque justamente é uma questão de vigilância o tempo todo. Uma vigilância completa do governo sobre as pessoas. O governo simplesmente não tem o direito de fazer isso, né? Não tem o direito de proibir você de se expressar da maneira que você acha melhor, né? Enfim, não é só ele que está falando isso, né? Que ele está também falando que tem que proteger os direitos fundamentais. Mas, cara, não tem nenhum direito mais fundamental que a liberdade de expressão. Se você não tem direito à liberdade de expressão, você não tem direito nenhum. Esse negócio de, ah, não, direitos fundamentais. Por quê? O direito do STF de não ser xingado? O direito do Xandão cabeça de piroca de não ser chamado de Xandão cabeça de piroca? Pô, é fácil, Xandão. É só pedir demissão, cara. Tu não quer ser chamado, não quer ser odiado pelo povo brasileiro? Renuncia aí, tranquilo, cara. Tu deve ter dinheiro pra caramba já o cara. Vai ficar bem na aposentadoria dele, pô, resolve o problema. O que não pode é querer calar todos os brasileiros porque está incomodando o pessoal aí da ordem constituída, né? A ordem institucional está chateada porque as pessoas não estão obedecendo a narrativa que ela impõe, né? E também aqui o Cláudio Dantas, que é um comentarista aqui da Jovem Pão, fala que não pode ter anonimato mesmo na rede social, não sei o que lá. E ele ainda fala aqui da coisa do algoritmo, que é uma lorota que muita gente tem. Não porque as redes sociais usam o algoritmo pra minar a democracia e não sei o que lá. Não, esse pessoal não entendeu a história. O algoritmo é uma coisa muito simples. O algoritmo visa fazer com que apareçam no seu feed lá do Twitter ou do YouTube ou do Facebook ou de qualquer rede social as coisas que você se interessa. Então, na verdade, o que eles chamam de o algoritmo é o interesse das pessoas. É isso que é o algoritmo que eles chamam. A rede social não tem nada que ver com isso. É que as pessoas realmente começam a se questionar a narrativa predominante. Por quê? Porque justamente a narrativa predominante você tem lá, a Rede Globo fala o tempo todo. O que é interessante de você ver na rede social é justamente a contestação a isso. E as pessoas formam suas próprias opiniões com base naquilo que vem, né? E muitas vezes não é a opinião que o Alexandre de Moraes gostaria que você formasse. Então, essa grita contra o algoritmo não tem sentido nenhum. O algoritmo, entenda, é a mesma coisa de dizer que é contra o gosto das pessoas. As pessoas gostam daquilo. É por isso que o algoritmo sugere aquilo pra elas. O que o algoritmo quer é que você fique mais tempo na rede social. Então, ele mostra coisas que você gosta, né? Mostra coisas que você tende a gostar. E é isso que está acontecendo. O problema deles é que eles estão vendo a informação descentralizada da mesma forma que eles fazem na informação centralizada, né? Eles, quando querem impor uma narrativa, vamos supor que o Alexandre de Moraes queira minar a democracia. Ele sabe como fazer isso. Na era da informação centralizada, lá na Rede Globo, ele botaria lá a Rede Globo falando um monte de coisa contra a democracia e coisa e tal, e pronto, minava a democracia. Era assim que funcionava na era da informação descentralizada e distribuída. Olha o caso do Fernando Collor de Mello. A Rede Globo elegeu o Fernando Collor de Mello porque achava que ele era o melhor. E depois, quando ele brigou com a Rede Globo, a Rede Globo tirou o Fernando Collor de Mello da presidência. Não estou dizendo que foi injusto, não. O Fernando Collor fez aquela parada de tomar a poupança das pessoas, que é um absurdo. Tinha que perder o governo mesmo. Mas a verdade é a seguinte. Ele não perdeu o governo por conta disso. Ele fez esse negócio e continuou no governo. Ele perdeu o governo no momento que ele brigou com a Globo. A Globo tirou ele de lá. A Globo tentou fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Queriam tirar Bolsonaro a todo custo. Não conseguiram tirar Bolsonaro. E daí o medo todo que sentem dele. Por que não conseguiram dessa vez? Porque dessa vez você tem informação descentralizada e distribuída. Você tem a narrativa oficial do governo vinda pela Rede Globo, Globo News, Folha de São Paulo e sei lá o quê. E você tem mais um monte de gente na internet discutindo alternativas a isso. E você pode concordar com algumas coisas, pode discordar de outras. O fato é, você tem agora um cardápio de opiniões que você pode escolher aí. E aí vai prevalecer o quê? Vai prevalecer o seu gosto. O que você acha realmente. Você começa a formar a sua opinião de forma isenta. Porque você tem todas as opiniões ali pra você escolher a que você prefere. É exatamente o que eles não gostam. O que eles reclamam não é da fake news. O que eles reclamam é da perda do monopólio das fake news que eles tinham antes. Que o governo tinha antes. E esse negócio aqui de identificação, cara, é o que eu falo pra vocês. As pessoas aqui no Brasil não se dão conta. Você ter identidade é um absurdo. Não deveria existir isso de identidade. Isso já é uma violação da sua personalidade. Já é uma violação do seu anonimato. Já é uma violação da sua liberdade. Identidade tinha que se acabar com isso. Identidade, CPF, essas porra. Ah, mas como é que o governo vai te identificar? O governo se vira, então não identifica. Faz o que quiser. Não importa. Você não pode ser obrigado a se identificar. Enfim, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Eu sei que aqui o pessoal é muito gadoso mesmo. Impressionante como o gado acha que é lindo, identidade. Não, mas tem que ter identidade. Não sei o que lá. Sinceramente eu desisti dessa briga. Mas eu acho um absurdo. Eu acho que não deveria existir nada de identificação. Enfim, o Gilmar Mendes também está falando a mesma coisa. O Barroso também está falando a mesma coisa. O que eles estão querendo aqui? Por que o STF está preocupado com isso? Exatamente por quê? Porque eles fazem parte dessa elite aristocrática socialista de Brasília que ninguém gosta mais. Todo mundo critica eles. Por quê? Porque nós somos cruéis? O algoritmo do YouTube leva a isso? Não, porque eles querem calar a gente. É a reação da população contra o autoritarismo dessas pessoas. Então é isso que tem muita crítica ao STF. E aí eles ficam nesse negócio de que não temos que identificar as pessoas. Temos que calar as pessoas. Esse pessoal daria muito bem na China. O que eles querem é um modelo chinês. Está mais do que na cara. O que eles querem é um modelo chinês aqui no Brasil. Mas não vão conseguir não. Não vão conseguir porque mesmo essa parada do Banco Mundial de botar a identificação única e ligar a sua conta no banco e coisa e tal. Bitcoin está aí para isso, meu amigo. Para fugir desse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.